Axé para todo mundo, olha como está a cidade lá embaixo Por rir, olha a cidade lá embaixo, aí tem que deixar o carro no estacionamento ali embaixo E vir seguindo, andando, que na verdade o carro sobe aqui, vamos lá galera Na verdade o carro sobe aqui, mas hoje é dia 1º de janeiro de 2021 2021 cara, 2021 A gente está indo no templo Ué, olha o carro aí cara A gente está indo no templo Para visitar o templo Fazer orações E agora já são 4 horas da tarde E já está meio escuro E... Bastante gente Que está já descendo né, porque já é 4 horas, o pessoal foi mais cedo A gente está vindo agora, porque a gente estava lá na casa do pai da Lua A gente chegou Na casa do pai dela 2h30 da tarde 2h30 da tarde Aí a irmã da Lua estava lá E os... A Miho Chan A Miho Chan A tia do Da Vinci, a irmã da Lua, a única irmã que ela tem E os filhos dela Os dois filhos dela Tinha saído com o pai deles para ir jogar bola no parque E não tinha voltado Aí o que acontece A gente veio aqui para caminhar um pouco Visitar o templo e depois voltamos para a casa do pai dela Ele vai fazer a batata ralada para nós comer a noite com arroz Tradição É o Nagaimo Fala Tororó É, a batata ralada fala Tororó Aí o que acontece É... Eu não gravei vídeo ontem, dia 31 Porque eu cheguei do trampo 4 horas da tarde Aí a gente foi no Jinja Que é no templo lá perto de casa Da Vinci queria ir lá para... Olha, coronavírus É... Aí o Da Vinci queria ir lá para... Para rezar e... Tirar o... A Mikudi É uma espécie de... Papelzinho Para ver a sorte do ano, no caso, né? E eu acabei nem filmando, mas... Deixar registrado aqui o que aconteceu Né? Que a gente foi dia 31 lá no... No Jinja Caramba cara, só bastante aqui em cara Aí... Eu não filmei que eu estava... Estava meio sem... Sem clima e... O vento... Estava frio para dedé ontem E agora... E agora está fazendo 4 graus Só que eu estava ventando hoje... Não está com vento... Mas aí eu saí do trampo hoje de manhã... Tirei um cochilo de uma hora e já fomos para a casa do pai dela... E agora já são 4 horas da tarde... Então é aí... É assim... O nosso dia 31 foi assim... E o nosso dia 1 está sendo assim... Quando chegar lá em cima eu filmo mais um pouco... A cidade está clara... O sol está batendo lá... Mas aqui já... Está bem escuro e frio... Chega lá em cima que eu... Eu filmo mais... Cara... Olha a cidade lá embaixo... Como está bacana... Quentinha... Clara... E nós... Tem esse frio danado aqui... Chegamos lá em cima... Olha lá em cima... Vamos lá... Ali tem vendinho... A gente veio para comer... Moti... É... Fiz bolinho de arroz... A gente vai merendar agora... É 4 horas... A janta vai sair só mais tarde... Lá pelas 6... 7 horas que o vovô vai fazer... O tal do tororó... Até lá a gente vai... Ficar sem comer... Então... Como a gente não almoçou... E eu só estou comendo pão de queijo... Desde ontem de madrugada... Até hoje de manhã... Vou fazer uma boquinha aqui agora... Chegamos no templo... Agora a gente vai fazer a... A reza... Depois a gente vai comer alguma coisa ali... Aqui é o... Local das rezas... Vamos lá da vinte... Tem gente para caramba aqui... Nem parece que tem colongavirus... Descubi-los... Os nozinho da vinte vão rezar agora... Pra gente poder... Voltar para o barraco... agora vou rezar nesse outro nesse outro templozinho aqui é cheio de templos pra cá, é templos pra lá e pra cá ah é, olha o pé ah é o dindia do pé deixa eu filmar aí o pezinho esse dindia aqui, é do pé por isso que tem sandália ali, olha o tamanho do pé esse é o baque vai lá caramba aaaah, é pra colocar o pé pra entrar o ano com o pé direito aaaah, essa é a intuição aí do negócio intuição não, intuito né olha essa sandália gigante vamos lá garoto, reza pra nós aí começar o ano com o pé direito do que? tá, tá, tá 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 Vamos lá. Aí nós vai comer. O mochinho. O mochinho. O mochinho no amazaki que vai vir daqui a pouco. E com essa visão. Olha a visão que nós temos aqui. Olha que bacana a visão. Nossa, cara. Muito louco essa visão aqui. Mas dá para comer lá fora. Mas do jeito que está frio. Prefiro comer aqui dentro mesmo. São 4h20 agora da tarde. Ah,良かった. Opa, chegou um ovozinho agora. Um omelete. Omelete. Vamos comer esse omelete aqui. 91, bebê. Ai, falou. 91, né? Sim. 21. 16. Agora chegou o amazaki. O amazaki, que é o amazaki, que é o amazaki, aquele que a lua faz em casa. Uma sopa de, podemos chamar de sopa de arroz. Amazaki. Não me leva saque, mas não é, não tem nada a ver com saque não. Vamos comer esse negócio aqui. Isso aqui é para tomar. Cantos. Se voadores sãofruit. Cantos são Townsários. Cantos são Ainda estamos aqui na casa do vovô, o Da Vinci está brincando ali, a gente está vendo televisão, coisa que a gente não tem em casa, né, televisão. Da Vinci brincando aqui, e o vovô está fazendo ainda a comida lá para nós, que é a batata, propriamente dito. Olha o nosso banquete de hoje, cara, é o famoso tororó do meu sogrão. É isso aqui ó, é a batata, a batata ralada, coloca no arroz, e come essa saladinha maravilhosa. Eita, estamos indo embora agora, 9h40 da noite. Estamos saindo agora da tava do sogro, embora para casa. Quando eu entrei no carro hoje de manhã, de madrugada, para ir para o trampo, era dia 1º, aí eu me deparei com o carro falando, parabéns, feliz ano novo. Estava com um desenhozinho aqui, não sei se ele vai aparecer agora. Ele apareceu um desenhozinho de um bolo, desejando, feliz ano novo, não vai aparecer agora. Ah, cara, a beleza, vamos embora para casa. Ei, vem cá, vem cá, você já deu seu like? Tu é porreito. Eu te amo em francês. Achei até mesmo. Muito bem, dá um like. 10h17 da noite, cheguei agora no meu estacionamento, olha só o que o carro, quando eu entrei hoje de manhã que eu falei, ele mostrou esse desenho aí, quer ver ó. Vamos ver se ele mostra aqui, vou desligar o carro. Daí ele mostra um desenho de um bolo e um moti, tradicional bolinho de arroz japonês que representa o ano novo. Cadê? Vamos ver se ele mostra. Aí ele mostra dizendo assim, parabéns, ué, não mostrou, mas é um zé mesmo. Então vou tentar ligar para ver se ele vai me mostrar, porque ele mostra direto e agora não vem mostrar. Vamos lá. Agora, olha aí ó. Happy Buster, aí ele mostra também o moti, olha. Desenfeite, é o moti, que representa a tradição japonesa aí. Bem bacana, quando eu entrei no carro meia noite para ir para o trabalho, ele me mostrou esse desenho tão bonitinho. Até o carro parabenizando nós. Muito bacana. Mas é isso aí então. Obrigado por quem acompanhou, quem não acompanhou também. Obrigado na paz de Deus e terminando agora o nosso dia 10 e 19 da noite do dia primeiro. Coisa maravilhosa, axé para todo mundo e namastê. Tchau. 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 Tchau.